Olá pessoal, aqui é Alex Alvarenga e antes de iniciar esse vídeo eu queria pedir desculpas para você que está inscrito no meu canal, para você que também não está inscrito mas gosta de me acompanhar aqui no YouTube, para você também que de repente não me acompanha aqui no YouTube mas gosta lá das minhas... me acompanha lá na fanpage, lá no Facebook. Eu sei que eu devo um pedido de desculpa para vocês porque eu fiquei muito afastado. Esse ano de 2017 aconteceu muita coisa assim na minha vida pessoal que acabou interferindo na minha vida profissional e justamente por isso eu acabei me afastando. Eu acabei deixando de lado muita coisa que eu queria ter feito em 2017, queria ter trazido muito conteúdo aqui para vocês e acabei não trazendo. Então justamente por isso eu devo esse pedido de desculpa para vocês. E justamente por isso, nesse final de ano de 2017 e início de 2018, me veio uma série de reflexões acerca da minha vida pessoal, acerca da minha vida profissional, até que ponto uma coisa que acontece na minha vida pessoal interfere na minha vida profissional. E uma dessas coisas que me veio à tona, que eu parei para refletir e eu queria trazer para você hoje é a respeito da teimosia e da persistência. Você sabe qual é a diferença entre ser persistente e ser teimoso? É isso que eu quero conversar com você nesse vídeo de hoje. Então, se você não é inscrito, se inscreve já no meu canal. Eu quero a partir de agora compartilhar muito mais conteúdo com vocês. Não quero mais procrastinar. Quero colocar em prática tudo aquilo que eu deveria ter colocado em 2017, agora em 2018. Então, fica comigo, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Então, pessoal, como eu vinha dizendo, esse vídeo eu quero falar sobre a diferença entre ser persistente e ser teimoso numa coisa. Então, como eu falei do meu exemplo, 2017 foi um ano complicado para mim. Na verdade, o ano começou muito bem. O ano começou a todo vapor. Eu tive aí nos meus três primeiros meses de 2017, assim, o meu maior faturamento em tudo, assim, desde quando eu comecei a trabalhar pela internet. Foi os três meses, assim, que eu ganhei mais dinheiro. Porém, algumas coisas aconteceram, infelizmente. Coisas pessoais, mas que influenciaram o meu trabalho, o meu desenvolvimento na internet. Porém, eu não desisti. Eu continuei trabalhando. Você pode ver que eu sumi, eu não gravei mais vídeos, eu desapareci do YouTube, né? Eu quase não postei quase nada no fanpage, mas eu estava ali. Só que aí que entra a grande questão. Até que ponto eu estava sendo persistente de ainda estar ali? E até que ponto eu estava sendo teimoso de ainda estar ali? Então, a persistência, eu cheguei a essa conclusão, que a persistência, ela acontece quando você entra num objetivo, você tenta fazer alguma coisa dar certo, você se propõe a fazer um projeto e, obviamente, nem tudo vai sair como você planeja. Obviamente, algumas coisas vão dar errado. E a persistência é você saber lidar com essas coisas erradas que acontecem, e saber contornar, você saber dar a volta por cima e encontrar um outro caminho para que aquilo realmente dê certo. Isso é ser persistente. Ser teimoso é quando você tem um projeto, você sabe o que você tem que fazer, só que aquilo que você sabe não está dando tão certo para você. Só que você vê que, de repente, o seu colega lá, ele trabalha com blog e ele tem resultado. Ah, não, eu também trabalho com blog. Então, eu vou fazer meu blog dar certo. E você fica ali teimando, 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 e não consegue. E não consegue. E aí, de repente, você entra no Facebook e você vê lá, assim, ah, persistas no seu sonho. E você, de repente, você pensa, não. Uma hora tem que dar certo. De repente, você volta lá para o computador e continua, continua, continua. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, a gente vê essas frasezinhas clichês. Eu acho muito clichê essas frasezinhas. Eu vivo postando aqui, no Facebook, no Instagram, vivo postando. Mas é muito clichê. Só que elas são verdadeiras. Por que elas são clichê? Porque as pessoas não põem em prática o que elas realmente aprendem com essas frasezinhas. Elas leem e aquilo serve só para alimentar a mente, a alma delas, sabe? É como se fosse apenas uma autoajuda. Elas não colocam em prática aquilo que elas estão lendo ali. Ah, persista no seu sonho. Então, para não fugir do assunto, né? Para voltar na questão da persistência e da teimosia. Muitas vezes, você se inspira em alguma coisa assim e você, de repente, volta a trabalhar. Você volta a meter a cara nos seus projetos e tentar fazer a coisa acontecer. Só que aquilo não está dando certo, sabe? Aquilo não está funcionando para você. E você está ali persistindo, persistindo. Ou melhor, teimando, teimando. E na sua cabeça, você está persistindo. E aí, o que acontece? Chega uma hora lá na frente que você vê que passou muito tempo. Você vê que passou muito tempo e você não alcançou os resultados que você queria. E você vai se frustrar. Justamente por quê? Porque você achou que você estava persistindo. Você vai chegar a uma conclusão assim, puta merda, eu trabalhei, eu persisti, eu fiz isso, eu fiz aquilo e nada deu certo. Só que você não consegue enxergar que você não estava persistindo, você estava sendo teimoso. Você consegue perceber a diferença? Então, a persistência, quando você percebe logo que algo não está dando certo, você muda. Sabe, eu não estou falando assim, ah Alex, comecei a trabalhar com marketing digital, não estou tendo resultado, eu devo fazer o quê? Vou investir no marketing multinível? Não. Continua no marketing de afiliados. Só que tenta buscar outros caminhos. Ah, eu estou trabalhando com blog, eu estou trabalhando SEO, coloca a palavra-chave lá e tal, não consigo ter resultado. O que eu faço? Meu, não está dando resultado? Busca outro caminho. Tenta trabalhar com face ads. Face ads não vai dar certo? Tenta trabalhar com lista de e-mails, sabe? Alguma coisa tem que dar certo. O que acontece, na verdade, assim, tudo dá certo. Se alguma coisa está dando certo para uma pessoa e não está dando certo para você, o problema não é o projeto, o problema é você. Você está entendendo? A diferença é que você não sabe o que a outra pessoa está fazendo para fazer aquilo de fato dar certo. Entendeu? Essa é a grande diferença. Então, dificilmente você vai conseguir fazer exatamente o que a outra pessoa está fazendo. Você tem que adotar métodos próprios, tem que tentar inovar, trabalhar. Então, essa é a forma de ser persistente. Essa é a forma correta de você realmente dizer, eu fui persistente, eu insisti nisso, sabe? E eu consegui isso. Porque, do contrário, o que acaba acontecendo é uma grande frustração. Por isso, muitas pessoas desistem. Por isso, muitas pessoas chegam lá na frente e falam assim, ah, não era para mim. Eu tentei de tudo. Eu fiz. Eu fiz o que o canal do curso ensinou. Eu fui certinho, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Não deu certo. Eu desisti. Mas não é que a pessoa, ela foi persistente. Ela foi teimosa. Ela foi teimosa e ela teimou em uma coisa que não estava dando certo. Então, o vídeo de hoje que eu quero deixar para você é essa reflexão. Tenta perceber até que ponto você realmente está sendo persistente e até que ponto você está sendo teimoso com aquilo. Tá ok? Então, eu espero realmente que você tenha entendido essa diferença de teimosia e persistência e que você saiba identificar isso se caso alguma coisa nos seus projetos, na sua vida, não estiver dando certo. Porque, quando você conseguir identificar essa diferença, eu tenho certeza que as coisas vão começar a fluir. Eu tenho certeza que as coisas vão começar a dar certo. Eu quis fazer esse vídeo bem rapidinho, muito mais para pedir desculpa mesmo para vocês por ter ficado tanto tempo longe. Porque eu acho que a partir do momento que uma pessoa se inscreve no meu canal, a partir do momento que uma pessoa se propõe a ouvir o que você tem a dizer, significa que ela confia na tua palavra, ela quer saber o que você tem para passar para ela. E eu acabei deixando muita gente na mão, acabei não produzindo da maneira como eu deveria produzir. Mas, se você gostou, se você se identificou, deixa ali no comentário alguma coisa. Comenta aí embaixo alguma coisa que você acha a respeito disso. Se você também já teimou em alguma coisa, clica ali no gostei, já se inscreve no meu canal. E a partir de agora a gente vai trabalhar juntos e eu vou tentar trazer mais conteúdo para vocês. Estou tentando me programar aqui, ainda não sei se vai ser um vídeo por semana, um vídeo a cada duas semanas, não sei. Ainda está um pouquinho complicado. Mas estou tentando fazer aqui uma pauta de conteúdo para trazer para vocês um conteúdo bem bacana nesse 2018. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.